Oi, rapaziada, tudo bom com vocês? Ai, gente, hoje eu tô feliz, tô esperançoso, porque eu vim aqui testar mais um alisamento Vocês sabem que até agora, tudo que eu testei não funcionou, né? Se você não conhece, aqui embaixo tem uma playlist de um monte de alisamento que eu já fiz Olha essa situação, gente, eu mereço ter um cabelo liso Mas hoje, hoje, fubá do céu, eu achei um alisamento Que é o alisamento do açúcar Diz que fica com o cabelo liso e espelhado, eu quero refletir a inveja da inimiga na minha cabeça Mas eu tô cabreiro, gente do céu, porque alisamento de açúcar Meu cabelo vai virar um doce, se junta formiga Mas também se der certo, eu quero cantar assim, ó Que cabelinho doce que ele tem Depois que alisei ele nunca mais Hoje eu tô esperançoso por esse alisamento de açúcar, gente Eu quero ele assim, ó, meu cabelo assim, ó Vou até segurar com a mão aqui pra ele não escapar Quero assim, ó, docinho, chupadinho no couro Será que vai dar certo, fubá do céu? Você vai conferir comigo, chegou agora aqui? Se inscreva, se já tá escrito, deu seu joinha e vamos alisar esse cabelo agora Mas na verdade eu tô com dó por causa de colocar mantimento aqui Que era coisa que eu podia tá comendo e tô tocando a cabeça pra poder ter cabelo liso Mas se Deus quiser vai alisar e vai ser hoje Primeiro de tudo vai um copo de leite Eu tô medindo aqui nesse copo de requeijão Porque aqui em casa os copos quebram tudo Pode comprar 30 copos, quebra os trilos Então esses copos de praça aqui não quebra mais Uma cunheta de maisena Olha o jeito que a minha mãe abre a maisena aqui em casa Eu já falei de você, né? Parece que ela abriu com os dentes Ai, que dó Podia fazer um bolinho de chuva Porque lá fora tá chovendo hoje Mas tô aqui passando as coisas no cabelo Mexe um pouquinho E agora eu tenho que deixar 30 segundos no micro-onda Eu vou colocar ali e já vem Espera aí Pronto, bobagem eu coloquei Agora eu tenho que dar uma mexidinha aqui Pra dar uma desempelotada Não vai passar na cabeça Que tá quente, gente do céu Se não queima sua cabeça Sai correndo que não satanás na rua Ó, tem que mexer devagar Virou uma papinha Dá tempo de fazer um bolinho ainda, gente Só tacar uma farinha de trigo Um ovo e pôr na gordura Mas vamos passar na cabeça Que eu tenho certeza que hoje há de alisar E eu já tentei alisamento do quiabo Já tentei alisamento do café Do porroial Da manteiga Eu só não tentei macumba ainda no meu cabelo Mas hoje há de dar certo Eu tô esperançoso Ó, no couro que eu quero chupado Pronto, mexi bem Agora que é a hora de pôr o alisante Ela falou que é duas colheres de açúcar Ó, vou pegar duas aqui É açúcar mesmo, gente Tá nesse potinho aqui Porque eu peguei açúcar na casa da minha mãe Um, dois E tem que mexer bem Até dissolver o açúcar Que a gente que compra Nessa açúcar cristal Mais grossa, mais barata Demora mais pra dissolver Mas tenha paciência Aí vai tá um cheiro gostoso, gente do céu Deixa eu ver que sabor que tá Tá gostoso? Vocês acreditam nisso? Eu vou passar no cabelo Quando eu era criança eu comi isso Daqui hoje em dia eu ia passar na cabeça Ai, eu comi mais um pouco Espera aí Hummm Fubado, céu, dá até dó Se eu fosse na cabeleireira Pra ir despalizar meu cabelo Ela viesse que está aqui Eu ia deitar pra trás Falar pra assim Taca no cabelo Taca na boca também Agora que tá bem misturado Acho que tá misturado já Agora eu vou colocar um pouco De condicionador de cabelo Espera aí Antes de pôr o condicionador Hummm A última colherada, prometo Com o condicionador Não vou poder comer mesmo Faz saber, né, gente Que é lombriguento, ó Põe um pouco do condicionador Judiação, gente do céu Põe embora meu mingauzinho Tomara que alise pelo menos E mexe Isso aqui já era um café da tarde Na minha vida Se Deus tiver piedade Vai alisar meu cabelo hoje Fé no pai Com alisamento sai Nunca ouvi falar Que açúcar alisa cabelo Mas a gente tenta, né Que a gente é pobre A gente é curioso Vai tentando as coisas Eu já passei tanto mantimento Na cabeça Que meu cabelo já tava aliado Em uma cesta básica Tem tantas coisas que eu já passei Agora tem que esperar esfriar Enquanto esfria A gente tem que lavar a cabeça Com shampoo anti-resíduo Que é pro açúcar Poder entrar na fibra capilar Só que eu não tenho Shampoo anti-resíduo Então eu vou lavar Com detergente de cozinha mesmo Que é quase a mesma coisa Espera aí que eu já venho Pronto, gente Já lavei Já sequei bem aqui O cabelo tá parecendo Um arame de ferpa Não passa nem o dedo Agora é a hora de passar Nosso alisante de açúcar Na cabeça Passar com a mão mesmo Que eu não tenho paciência De passar com aquele negocinho lá Hoje eu tô sentindo que vai, gente Hoje vai Não pode dormir com isso na cabeça Porque senão junta formiga A melhor parte que você tá passando Um alisante de açúcar É que também tem outros benefícios Por exemplo assim Se você tiver peonho diabético na cabeça É bom que a diabetes dele já sobe Ele morre Se você tiver lente Já fazendo o regime Ela come um pouquinho do açúcar Também Ela já fica gorda Já estoura Já morre também Se você tiver caspa Você vai continuar com caspa mesmo Porque essa aqui é uma receptualizada Pra tirar caspa Pronto, fubá Já passei Agora a moça disse Que é pra fazer movimentos assim Que é pra fibra capilar Absorver o açúcar Que é pra entrar lá Tá na entranha mesmo do cabelo Então vou fazer esse movimento aqui Senhor Com muita fé Com muita vontade Tire de mim todo o cabelo enrolado Que eu tenho no couro Tire de mim todo o cabelo enrolado Que eu tenho na ponta Tire essa samambaia do meu cabelo Tire essa kissaça do meu cabelo Vai descer no senhor Um cabelo liso Vai descer no senhor Um cabelo de gelinha Vai descer no senhor Um cabelo chupado no couro Se Deus quiser Vai alisar hoje Ai, deixa eu passar a mão um pouco Gente Parece que agora Hoje eu tô sentindo Que tá alisando Assim, ó De uma forma Um liso com brilho espelhado Gente, como tá caindo o cabelo Eu acho que é os cabelos enrolados Que já tá caindo Só tá ficando os lisos pra trás Ai, meu Deus Agora tem que pentear bem Vocês falaram pra mim nos comentários Que era pra pentear pra frente Que era pro cabelo Assumir a forma, né? Então, eu vou pentear pra frente Ai, meu Deus Vocês tão vendo o brilho espelhado já? Olha lá Meu Deus Deixa alisar Tá pingando tudo aqui Espelhado Tá ficando chão na minha casa Gente, vocês tão vendo o brilho? Que que é isso, Jesus? Olha isso Fica assim chupadinho no couro Primeira coisa que eu quero fazer É sair no vento Pra turma ver meu cabelo balançando O meu sonho, gente É que o meu cabelo Balance tudo junto Que ele balança Vai, vai, vai pra cada lado Parece um chaxi de samambaia Passar na sobrancelha também Porque não combina, né? A gente tem um cabelo liso E uma sobrancelha cresce Quero tudo liso aqui Pra ninguém desconfiar Que meu cabelo não é liso Porque hoje eu tô sentindo Vocês tão vendo isso aqui, ó? Isso é um brilho espelhado Dá pra ver o reflexo Do vocês aqui, não dá? Ai, meu Deus do céu Vai, que a minha mão já tá grudando Daqui a pouco junta formiga nela também Agora tem que esperar uma hora Que esse negócio da cabeça Não pode pôr sacolinha Tem que ficar assim ao relento Que é pro cabelo assumir a forma E daqui uma hora Eu volto aqui pra saber O que que aconteceu Na minha alma Ou no meu aspecto Do meu cabelo Pronto, já passou uma hora, gente Acho que o meu cabelo Já assumiu a forma Que ele deveria ser Liso, liso, liso Tá duro, gente No céu Olha, se sentar pernilogo No meu cabelo gruda Tá vendo só? Tô sentindo que vai ficar liso Gente do céu Vou tomar um banho Vou lavar bem essa cabeça E já vem aqui pra secar Ver o que aconteceu Pronto, gente Já lavei Pensa na espuma docinha Que descia assim, ó Parecia chantilly Agora vamos secar o cabelo Que eu quero ver o milagre acontecer Vocês sabem como que eu quero, né? Chupado no couro Que nem um japonês Ai, tô me sentindo, gente Só que esse negócio é açúcar E vai ser agora Tô secando pra baixo Porque depois eu não quero ver Falação Ai, gente Olha isso Ela falou que era um brilho espelhado Tá parecendo um caco de vidro Meu Deus Não adianta arrumar, gente Ai, essas pessoas que passam as receitas Não tem coração Ai, a sorte que eu levei uns 4 bocadinhos na boca Porque, olha Tô perdi açúcar Perdi maiseno Fubá, não faça Não faça Tem gente que tá duvidando de mim Então faça na sua casa Perca produto Porque, ai Eu arrependi aqui Pra quem ficou com dúvida De como amanheceu meu cabelo Tá aqui, ó Tá uma pelota Não faça Outro alisamento Que não funcionou, gente do céu Não funciona Olha, eu tô pra achar Esse alisamento Ainda que deixe meu cabelo Chupado no couro Que nem de japonês Eu quero assim, ó Fubá, espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Mesmo que não alisou Mas tá valendo, né Aqui embaixo tem playlist Com vários alisamentos Outros que eu já tentei Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Clique em um desses dois E assista Eu espero que você tenha Se divertido muito Porque a minha vontade É que você sorria Sorria bastante aqui no canal Muito obrigado Por me assistir até aqui E tchau Até o próximo vídeo Ai, meu Deus O que ele tem cabelo liso Tchau 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 Vamos lá.